Nós estamos a falar de um universo que em Portugal tem mais, com licença, não é? Com autorização emitida, um universo que andará nos 120 mil. Uns anos são emitidas mais licenças, noutros anos são emitidas menos licenças. Este número, e atenção, este número é grande. E porquê? Porque estamos a falar de um setor económico com relevância, porque estamos a falar de um setor económico no qual as pessoas têm, além do equipamento de caça em si mesma, do vestuário, do transporte, têm de se deslocar até ao local onde vão caçar. Temos também a questão dos cães, não é? Mas temos também a questão do alojamento e das dormidas, das refeições. Portanto, é um setor com impacto económico, muitas vezes em áreas onde não existem tantas atividades económicas assim. É, curiosamente, também um setor que tem registrado algum crescente interesse por parte de cidadãos estrangeiros que vêm a Portugal caçar. E, portanto, têm uma... e como vêm de fora, acabam muitas vezes por ficar, por comprar viagens muitas vezes já organizadas para irem caçar a determinadas áreas de caça. E, portanto, têm também... há todo um trabalho também de agências de viagem que trabalham neste setor. Temos depois também... e é curioso, nós passamos a vida a discutir tantas das questões da discaminação em relação aos estrangeiros. Nós, como é claro, é um setor muito taxado. E, por exemplo, os cidadãos não residentes em Portugal pagam praticamente o dobro pela licença do que paga o cidadão nacional. Sim, o cidadão nacional para a época... Mas para a mesma atividade. Para a mesma atividade. É curioso como há, às vezes, umas coisas que acontecem. Por exemplo, nós temos tipos de licença. Temos a licença nacional, a licença regional. Depois temos a licença para não residentes por 30 dias e não residentes na época venatória. Para a época venatória. E, portanto, uma licença habitualmente custa 76... Para a época venatória de 2023-2024, custa 73,31 euros, mas se nós formos não residentes, custará 141,98 euros. Enfim, serão critérios, mas talvez não estejamos habituados a que em Portugal se pague em função de se residir ou não. Sim. Como é claro, este é o mundo das taxas, o país das mais de 4 mil taxas e taxinhas teria de ter, aqui para lá desta questão das taxas, para as licenças, para o tipo de licença que muda, quer seja nacional, regional e quer quem a pede seja não residente em Portugal. Depois temos, como é óbvio, todo um enorme universo de taxas para inscrição e exame. É curioso porque se paga mais se se tiver menos de 25 anos, a que os jovens não são assim tão favorecidos. Depois temos a emissão da carta de caçadora, a segunda via, a renovação, depois temos o requerimento, temos vários tipos de requerimento, portanto é todo para as zonas de caça, é todo um universo de taxas e taxinhas, tem uma expressão fiscal, não vamos dizer extraordinária, mas tem a sua expressão fiscal e nós temos, depois para lá da emissão das licenças em si mesmas, depois temos tudo o que tem a ver com a questão dos cães, a vacinação, as consultas de veterinário, as licenças, os seguros, portanto a questão das armas têm de ter as suas licenças, têm de ter os seus seguros, portanto há aqui todo um universo económico à volta deste setor, que muitas vezes passa sem que se dê por ele e acabámos a chegar a uma espécie de polémica e esta polémica tem sobretudo a ver com o crescimento, muitas vezes, de partidos que têm uma visão muito urbana da natureza e dos animais, ou seja, têm uma visão do animal, mais do animal, privilegiam a visão do animal de companhia face a uma visão mais do animal que estava mais associada ao mundo rural. E é muitas vezes esse confronto, essa colisão que nós vamos encontrar nestas diferentes interpretações e muitas vezes nestas polémicas. Em Portugal, nós tivemos, talvez um dos momentos, é curioso porque agora o PAN está mais centrado na questão das touradas, que é um universo menos disperso geograficamente falando, e depois nas eleições de 2022 foi colocada a questão, até em termos muito, o PAN veio pedir, começa, portanto, em diferentes áreas. Temos a questão de aumentar a fiscalização da atividade cinegética, depois pretendeu ou defende a interdição da caça assumidamente desportiva e depois ainda veio defender a realização de censos, estabelecer a monitorização populacional de todas as espécies sujeitas à atividade cinegética, apresenta a caça como sendo responsável pela extinção de um grande número de animais e depois há aqui também uma questão complicada, que é ou polémica, que é com a questão dos cães. Se os cães que estão, que acompanham os caçadores, devem ser, devem estar presos por trela ou não, e estar com a saia ou não. Estas são algumas das questões, não é um assunto de modo algum exclusivamente português, em países onde a caça tem um peso social muito grande, no meu caso de Espanha, no meu caso de França, as polémicas também têm acontecido, mas, curiosamente, nós vamos assistir a uma alteração na forma como se tem olhado para a caça. Curiosamente, os últimos anos até têm dado uma mudança no perfil do caçador. A caça, e essa era uma preocupação grande das pessoas do setor, estava, os caçadores estavam todos na casa acima dos 40, não é? Mesmo bastante. Nos últimos anos, onde registou-se um, porque as pessoas têm de pedir as tais licenças, registou-se uma alteração na idade. Apareceram mais jovens, não quer dizer que isso tenha sido suficiente para o perfil do caçador em Portugal ficar mais jovem, mas apareceram mais jovens a quererem ou a solicitarem autorização para caçar. Há também aqui um dado a ter em conta. Para se poder ter uma arma em casa, e isso no mundo rural, em algumas zonas as pessoas podem senti-lo como necessário, sendo caçador, isso está muito mais facilitado. Logo, nem todas estas pessoas que pedem licença de caçador vêm a caçar, de facto, mas houve essa alteração em relação ao perfil da alteração. Não. Apareceram mais jovens a pedir a tal licença de caça. É claro que estamos muito longe, quando nós recuamos meio século, não é? Curiosamente, o número de cartas de caçador não era muito diferente. Quando nós chegamos a 73, existiam em Portugal 192 mil cartas de caçador. Mas havia também um número muitíssimo significativo de pessoas que tinham aquilo que era a chamada pressão de ar, que era uma arma que muitas vezes os rapazes tinham ali a partir dos 16 anos e que era, permitia disparar ali uns pássaros, mas basicamente permitia disparar para umas coisas de madeira e fazer ali ver quem é que acertava melhor. Portanto, estamos longe desse número. Curiosamente, o 25 de Abril vai ser vivido como uma espécie no mundo rural, e o mundo rural chegava muito mais próximo, como uma espécie de direito à caça. Ou seja, a terra era de quem a trabalhava e a caça era de quem a caçava, por assim dizer. Isto vai dar... Havia menos regulação? Regulação nenhuma. Nenhuma. Portanto, caçava. E essa depois vai ser mais tarde uma outra discussão, que é a questão da criação das zonas de reserva de caça, os célebres armados, se deve ou não a ser, ou se, pelo contrário, a caça é do povo, não é? E isto tem zonas de conflitualidade. Curiosamente, há algumas até dos conflitos no mundo rural. Então, alguns claramente têm a ver com a reforma agrária, com a ocupação das terras, mas vamos ter uma grande conflitualidade associada à caça, até porque o direito a caçar foi muito visto como algo que determinado tipo de elites tinham mantido para si. Talvez um dos conflitos mais emblemáticos dessa época tenha ficado com o símbolo das herdades da família Anúncio, na qual corria, não é? Que como símbolo do poder do latifundiário e do desperdício eram mantidos linces, que é óbvio que não se deram nada bem com a reforma agrária, como se deve calcular, nem com a caça para todos. Portanto, houve esta... Mas este número é significativo, porque nós estamos em 73, com praticamente 193 mil cartas de caçador, mas em 74 este número já é 214 mil. Ou seja, associado a um espírito, também o maior poder de consumo, a um espírito de sechar que se tem direito a, e, portanto, vai passar, aumenta muito, e todos nós nos lembramos, durante anos 70, 80, 90, as pessoas que não caçavam, mas que eram automobilistas, ou que se deslocavam no país, tinham muito a sua vida condicionada pelo calendário da caça. Por exemplo, para regressar a Lisboa, até porque as autostradas acabavam bastante ali, um bocadinho, tinha sequer a Vila Franca, quando se vinha de... Quando se vinha, tentava regressar a Lisboa, em setembro, tinha-se de ter sempre em conta, ah, este é o primeiro sábado de caça, porque não se caça todos... Não se caça às segundas terças. Por acaso, há uma espécie que se pode caçar à quarta-feira, mas, em geral, estamos a falar dos sábados e dos domingos. E, portanto, era muito condicionado, eram lendárias as filas, por exemplo, na reta do cabo, que fazia a entrada em Lisboa pela ponte de Vila Franca de Xira, para onde confluíam centenas, milhares daqueles veículos, mais o seu atrelado, então, no domingo, de regresso a Lisboa, quando começava a caça. Portanto, o calendário da caça era um calendário que, nessa matéria, podia concorrer com os engarrafamentos na ponte a caminho das praias. É claro que esse tempo acabou, não é assim hoje, mas a caça, neste momento, temos duas coisas. Temos, por um lado, o crescimento dos partidos que se apresentam como amigos dos animais e que, de facto, têm uma perspectiva do animal de companhia, mas, por outro lado, a caça até reguladas aqui algumas coisas, resolvidas algumas coisas desta conflitualidade entre as reservas, as associações, os aramados, os não aramados, mais ou menos estabilizado, embora com tendência para baixar o número de caçadores, vemos em alguns países a caça a ser, governos a darem licenças de caça pela necessidade de controle de espécies. Até porque os grandes predadores estão frequentemente em desequilíbrio e, por exemplo, nós temos mesmo governos, como, por exemplo, o governo do Canadá, muito recentemente, voltou a dar a autorização para caçar ursos em determinadas zonas. Temos também a questão da caça ao urso com mais licenças na Europa, na Roménia, por exemplo, e vemos frequentemente ou com alguma frequência alguns governos, sobretudo de países que têm grandes predadores, e aqui estou a pensar o caso do urso, também podia pensar o caso do lobo, embora aí tenha tido um papel fundamental aquele lobo comeu o pônei da senhora Ursula von der Leyen, que até aí estava convencida que essa questão dos ataques dos lobos era uma uma incompreensão por parte dos produtores de gado e logo vê-se aí o papel do caçador como alguém que pode contribuir para o equilíbrio entre as espécies. Porque se elas entram em desequilíbrio umas com as outras isso não é claramente favorável, do ponto de vista ecológico, mas há um outro desequilíbrio que também pode ser muito complicado, que é quando, e sobretudo o caso mais complicado sempre é o dos grandes predadores, os lobos e os ursos, quando em espaços habitados nós temos uma proliferação excessiva desses grandes predadores. é claro que o caso do Tony, da senhora Ursula von der Leyen é muito menos grave quando esses ataques são a humanos e nós tivemos no caso da Roménia ataques e isso leva, é sempre, temos de entender que temos de ter sempre as populações e estes animais a viverem em equilíbrio, quando o lado humano sente que há um desequilíbrio é muito difícil sustentar que se pode e deve preservar aqueles animais. E aí, em geral, o que se faz é chamar o caçador, porque chamando os caçadores eles têm meios de repor novamente esse equilíbrio. Portanto, esse lado, eu comecei aqui por falar do lado económico, da atividade económica da caça, que é importante, por outro lado temos também o lado social, porque a caça serviu para manter e tem servido para manter uma ligação a um mundo do qual muitas pessoas partiram, as tais 230 mil licenças de caça de 1974 correspondem muitas vezes a esse perfil, eram pessoas que tinham vivido no campo, tinham vindo trabalhar para as fábricas, para a construção civil, para o comércio, para os escritórios, e que muitas vezes a sua ligação a esse mundo no qual muitos deles tinham começado a guardar gado é feita através da caça e depois agora temos esta figura muitas vezes do caçador como um regulador necessário dos tais desequilíbrios ecológicos. Portanto, eu acho que, e claro, sempre com a tal polémica aqui, uma polémica que tem muito a ver também com uma visão muito Disney da natureza, não é? Nós temos sempre o problema do Bambi, não é? Que é complicado, porque as pessoas têm imagens muitas vezes muito delirantes sobre aquilo que são os animais, sobre aquilo que é a natureza, sobre aquilo que são os animais selvagens, têm, às vezes, pondo frequentemente até a sua vida em risco, esse não é tanto o caso, ou não é de modo algum o caso em Portugal, mas temos sempre aqueles casos complicados do norte da Europa, do Canadá, até dos Estados Unidos, não estou a falar das pessoas que foram andando de bicicleta e acabaram a cruzar-se com o urso e as coisas podem não ter corrido bem porque houve uma agressão por parte do urso, não, estou a falar de pessoas que se convencem que os animais, que é possível falar com eles, estar com eles, comunicar com eles, o que, do ponto de vista dos animais, não tem qualquer vantagem, antes pelo contrário, e do ponto de vista delas, algumas vezes também as coisas acabaram mesmo de forma dramática. Portanto, as pessoas têm, vão alimentando muitas vezes uma visão sobre os animais que eu acho que estava mais ou menos plasmada num livro que uma vez ofereceram um dos meus filhos e que era um lobo que era vegetariano e as pessoas, claro, oferecem estas coisas com as melhores intenções. Mas conheço-te muito bem esse livro. Pronto, mas é que os lobos não são mesmo vegetariano e nem é desejável que sejam, infelizmente que não são e, portanto, existe esta concepção de uma, quase que do caçador como um ser que vai ali levar o sangue àquele universo, não é? Como se depois de todo aquele universo os animais estivessem todos a olhar uns para os outros e a contar histórias uns aos outros. Portanto, os lobos não são vegetarianos de modo algum e há aqui este lado da caça que apenas para acabar até porque já temos em estúdio quem sabe bastante mais sobre tudo isto e pode realmente trazer aqui ideias bem interessantes e que é o seguinte, nós temos de perceber que a caça de alguma forma a arte começou com a caça quando nós procuramos as primeiras imagens o que é que primeiro se pintou vamos encontrar as cenas de caça nas grutas vamos depois encontrar aqueles artefactos maravilhosos quer dizer, maravilhosos uma pessoa imagina eu como não tenho nenhum jeito de mãos fiquei sempre pasmada a olhar para aquelas pedras talhadas a pensar quer dizer, em primeiro lugar que eu não tinha sobrevivido dois dias e depois eu não sigo por uma razão qualquer a tribo se apiedasse de mim e depois o quão o quão difícil deve ter sido conseguir fazer aquelas pedras na Alemanha estou agora a estudar também em madeira portanto, seja em madeira seja em pedra para se conseguir caçar não é? e depois transformar o animal caçado em alimento em pele portanto, toda essa atividade e depois temos toda a arte toda a pintura toda a literatura toda a tapeçaria e vamos sempre encontrar as cenas de caça a caça faz parte da história humana não foi um erro foi mais ou menos assim que as coisas começaram e nem um desvio nem algo que agora nós porque somos intelectualmente superiores venhamos a achar que já não faz sentido a caça esteve cá sempre eu acho que temos de ter um pouco cuidado porque o homo o oquensis não vai agora de alguma forma queria fazer de conta que nunca se caçou e que a caça não teve um papel que é claro que não é aquele que tem hoje e não tem agora outro papel é um pouco ficarmos cativos do problema da fotografia do safari para muitos países por exemplo em África a caça é fundamental porque os turistas pagam muito dinheiro para caçar e em alguns casos aqueles animais têm de ser abatidos por exemplo o caso de elefantes porque estão o seu número cresceu excessivamente e pode comprometer a vida e as atividades económicas das pessoas que residem naqueles locais se há quem esteja disposto a pagar e a pagar muito para participar nessas atividades desde que elas sejam devidamente controladas eu acho que faz sentido que tal aconteça é que tudo é que é